E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade E eu vou falar pra vocês o seguinte, olha só Tá vindo o nego querendo treta conosco E aí eu vou mostrar pra vocês que... Ah, tá de brincation Que o meu som fez isso Você vê que às vezes a gente vai querer fazer um negócio bonitinho, né? Durante o pôr do sol Vamos mostrar do que que os canhões Pode vir todos os blocos, mano A gente não precisa de todos porque a gente já tem pouco bloco, né? Ok, é isso aí Força aérea do Rizão? Olha o forte do Rizão Olha Bom, vamos Vamos mandar todo mundo bater nele Ó Tamo indo bem, hein? Mas o forte não tá batendo o suficiente, hein? Ué, o que tá acontecendo com o outro aqui? Por que que ele não tá atirando? Minimum altitude Bate geral aí, vai Foda-se Vamos botar um Flak 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 Não Gumpounder Gumpounder E um Flak Hum, estamos sem munição, ó, tá vendo? Não tá rolando Peraí então Que A gente vai ter que botar um Processor aqui Porque ele não tá passando Opa Aí, ó Tilt Damage A gente tava sem Sem munição aqui suficiente, tá vendo? É, ó Durante o Fight Esse cara não tá envolvido Ó lá, a energia não tá Nossa, as bichas tá batendo, hein? Ó Esse mano aqui Um já foi, né? Ó Você viu, ó Ó Um monte de recurso aqui, hein? É, mano Tá indo bem, cara Mas Não tão bem quanto poderia Aqui, ó Ele tá usando ainda esse Essas balas Mas daqui a pouco Ele vai mudar pra essa aqui, ó Que tem a Flak Por enquanto Por enquanto ele ainda tá usando a outra E a gente tá batendo Geral Isso aqui são os Vamos bater aqui, ó Bate nesse cara aqui Porque esse aqui Esse aqui tá bem No quimbo Agora esse aqui tá chegando perto da gente Ou seja, galera Deu certo a nossa estratégia De tancar por aqui Tá vendo? Então os caras chegam bem perto Bem de longe A gente já regaça com eles, ó Nossa, nossa eletricidade Tá acabando, hein? É, nosso estoque de bateria Tem que ser muito maior Do que tem aqui Porque Ele não fica repassando No combate Se eu não trazer o outro cara junto Eu acho que é isso Aí foi Two damage É, agora ele já mudou pro outro, já Aí, bate nesse Ó, aqui tá recuperando É, recarregando E aí, agora ele vai pegar flak Esses canhões do Ué Um ó só Aí sim, hein Ah lá Mais um Mais um voadorzinho Derrubar esse cara aqui Beleza Agora todo mundo vai mirar nele, já Mais um atlas É, não vai dar conta, não A distância nossa é boa Então com isso a gente Olha lá Já é o Ó Ó, numa posição boa O flak tá batendo bem Tamo tancando, hein Aí sim Agora a gente vai pegar o recurso Desses caras Ó Aí sim, hein Bomba Já foi um barrel já pro saco Essas metralhadorinhas Nossa, pequenininha Bate muito, né Ó O tempo todo arregaçando aí Já foi 2 damage Galera É, mano Conseguimos Bom, tem alguns recursos aqui, né Que a gente pode coletar Então a gente vai ter que vir aqui Olha 33 mil 31 mil 18 mil Ótimo Ahn Como é que nós estamos aqui Hum Agora ele recuperou a energia O que eu entendi aqui Que eu acho que a gente tem que ter Com esses dois caras conectados Mesmo que ele não esteja aqui Acho que ele tem que estar conectado Bom, aqui tem bastante recurso Vamos ver Será que se eu ligar o pull aqui Ele vai matar esse recurso? O recurso vai sumir? Não Não vai Ahn Ó lá Uma corvo A gente tá construindo uma corvo 66 mil 66% E A corvo tem bastante storage A gente vai conseguir pegar um pouco Do material que tem aqui Aqui, tá vendo? O lance é que o corvo vai muito metal, né E aqui tem bastante metal Aqui nesse Nesses recursos aqui Tem 100 mil de metal aqui Já dá pra gente fazer uma outra corvo aqui E aí, pessoal Tô aguardando o nome da O nome oficial O nome de batismo de guerra Do corvo A gente precisa dele Vamos ver como é que nós estamos aqui 85% 86% Tá Tá indo Não vai demorar muito, não Eu achei que Ainda tá um pouco fraco Os nossos Canhões Eu vou mudar esses canhões aqui E eu percebi que a gente ficou A gente Cadê o forte Cadê o forte? Bom Deixa eu dar uma olhada aqui Activate resources É, tem que vir Coletar aqui, né Mas o ponto Que eu tô comentando É o seguinte Essas torretas Essas torretas aqui, né Não Não Tancaram muito bem A gente Vai precisar mudar Porque Eu não gostei Acho que o resultado Não foi O O esperado Por mim 91% Tá quase lá É Eu não Eu achei que assim Podia Funcionar melhor Mas não funcionou 96% A primeira fragata Da classe moderna Imperial Rizão Vamos ver como é que ela vai se sair em combate Né Vamos ver como é que ela vai se sair em combate Beleza Ah, starting fortress Ótimo Vamos subir um pouco aqui Que tá muito baixo Aí, 8 metros Hum Vamos botar A corvo Peraí aqui Ó a merda Tá vendo Bom, deixa eu fazer o seguinte Vamos, vamos Aqui Corvo Vamos botar ela aqui Assim Vamos olhar aqui Aqui Ah, isso Tá ótimo Perfeito Ela tá ligada aqui no tractor beam Mas aí Mas aí Galera Tá aqui Na brutalidade A nossa fragata É É É Bom Vamos dar uma olhada aqui no storage É isso aí Tá ótimo Fragata Fragata Corvo 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 Caceta Vamos sair Vamos sair da fleet Vamos sair da fleet aqui Vamos sair da fleet aqui E vamos vir aqui pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar aqui os materiais Olha a velocidade dela Dezesseis metros por segundo Dezesseis metros por segundo Ó, coletor Ué, que tá rolando Tá passando isso pra algum lugar? Hum Não entendi Tinha trinta mil de metal aqui Cadê? Cape Fuel Amo Ela tá tirando um pouco das coisas que nós tínhamos Bom Dez mil Que estranho Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Off Ah tá Tá produzindo Tá produzindo É por isso que consumiu um naco de metal Mas vamos dar uma olhada aqui Bom Scrap Metal É, não tem Tem quase nada, né? Aqui tem quanto aqui? Tá vendo? Dezoito mil de metal Deixa eu ver aqui um negócio Oil Oil Storage Bom, deixa eu ver aqui Nove mil Que ele armazena Hum Tá Aí tá pegando Pegou Tá fazendo a volta Vamos dar uma olhada aqui Como é que ele tá de recurso É, eu acho que ele passou pra ele Eu não entendi o que aconteceu Porque tinha o recurso Tava marcando lá Trinta mil Um monte de mil Mas aqui a gente chegou perto Sumiu Ah, olha Scrap Metal Natural Keep little metal Keep little metal Scrap Keep Aqui Keep Full ammo Full fuel Aí Ainda tem que sacar exatamente O que que tá rolando Bom Aqui É esse cara aqui não Porque ele não Mas aqui O 100 e pouco De metal Bom Vamos pegar essa Nossa Fragata E vamos pra cá Porque o esquema dela é esse Opa Opa Quem é? Eita Ué Quem que é isso aqui? Airborne 38 Vamos engajar Vamos engajar Vambora Vamos ver como é que vai ser isso aqui É Também errando os tiros Tudo Pelo menos o flare Tá gastando Opa Acertou alguma coisa ali? Parece que sim Vamos ver Foi Acertou alguma coisa aqui Nossa O que que é essa merdinha aqui? Isso aqui é novo hein É Tá tomando baga A distância A distância é muito longa Né Nossa Olha a aquitada AI dead Já era Bom Abraçou Aí tá vendo Ele marca 8 mil Tá Mano Isso aqui Mas não Vamos vir aqui pegar É Tá vendo Ele marca 8 mil e pouco Mas acho que é o recurso todo Né Conteúdo De conteúdo Não De Aí Vamos pegar Pegamos o material Ótimo Beleza É Não tá ruim não Cara Mas podia tá muito melhor Viu Ótimo Ok Vamos pra cá Agora Vamos dar uma explorada Um pouco Bom Vamos ver Bom Aqui ele tem pouca Opa, opa Quem que é aqui? Deep Water Guard Exploration Item É, ó Aqui é ruim pra gente, tá vendo? Vamos sair do range aqui Essa é a vantagem De a gente estar no Ok Bom Vamos vir pra cá Essa fragata aqui É bem o que o pessoal comentou É um negócio pra gente ficar aqui ao redor Ela não é uma Uma bicha bruta, entendeu? Ela não é um Não é uma Não é um cruiser, entendeu? Então a gente não pode ficar vacilando Vamos ver aqui Fleets Tá, a gente tem que chegar mais próximo mesmo Ai, estamos com 26 mil de metal Ótimo Ótimo A hora que a gente chegar por aqui Ele já vai começar a passar alguma coisa pra ele Aí, viu? Já mandou o fuel pra ele Já recarregou um pouco a A burra Aí, peraí Vamos Vamos botar esse mano aqui na Peraí Forte Cadê? Fleet Tá, peraí Deactivate Resources View Ótimo A gente tem que chegar mais próximo Senão não vai rolar pra conectar as fleets Apesar que na boa Não há necessidade de a gente conectar as fleets Aí conquistamos mais um ponto de recurso Bom, aqui a gente viu que tem uma Uns manos aí, né? Vamos bem pra cá Opa Aí, ó Vamos voltar aqui Ai, caramba Ele engajou a gente Puta Que pariu Vai ter que engajar aqui Ai, cacete Não deu tempo Vamos lá, né? Puta Que pariu Olha o aviãozinho do Deepwater Guard Mano Olha, esse aqui é novo, hein? Vai lá Missilzinho Dá um jeito nele Uia Pega, pega, pega Pega, pega Pega Bom Pega 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 aqui Pega aqui Que se não Vai dar ruim Ele tá desviando dos mísseis Vamos lá Fragata Bate lá Aqui É, não tá uma boa coisa pra gente aqui não, viu? Vou falar pra você que Engajar tudo isso aqui Que essa fragatinha aqui E ganhar Vai ser Uma mega vitória pra nós, hein? Puta, não bate não, mano Não vai me bater na parede aqui Ah, vai Peraí, peraí, peraí Ih Tô virando aqui Forçando a barra Vai, vai, vai Tô virando Puta Que pariu Bateu Olha isso, mano Como é que me pode me fazer isso, hein? AI Sai, 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 sai Vamos ver se agora ele vai virar, né? Se ele vai desvirar, quero dizer Sim, desvirou Caramba Enfrentar um Atlas Com esse cara aqui Não tava no No script, hein? Olha O batismo de fogo Foi Realmente É, os nossos mísseis aqui Não tão muito legais, não, hein? E a gente tá sem Vamos ver se ele vai coletar esse metal aqui Coletou Ótimo O que aconteceu com esse cara aqui? Nossa Deu pau no Atlas Ou a gente bateu nele E jogou ele pra cá É, mano A nossa fragatinha Tá dando conta, sim Dessas forças de exploração Olha o combustível Olha o combustível Também tá baixo, hein? Isso é uma coisa que ficou muito foda, né? Quer dizer que depois desse fight Eu vou ter que voltar pra base Pra reparar Pra fazer o que tiver que fazer Ó Regaçou Olha os mísseis Vem também É, mano Só que o nosso problema De munição De ammo barrels É meio crítico aqui Não Não Foca aqui Esse aviãozinho aqui Olha lá A gente batendo de novo Y, Y Vai, gira, 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 gira Aí, ó Vai pegar Vai, porra Olha eu virando aqui Vai Tô controlando o bichão aqui No tecrado, hein? No tecrado Aí Saímos dali Caramba Ele ia dar no meio Ho, 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 ho Foi Abraçou mais um, hein? Agora Esse cara aqui Em cima Esse vai ser complicado De derrubar, hein? Tá vendo? Opa Agora ele vai cair Agora se fodeu Olha lá Damage Enemy territory Ele entrou no nosso território Show de bola Bom Vamos coletar Esses recursos aqui Ah, aqui tem um ponto de recurso Vamos voltar aqui Bom, aqui, ó Quem que é? Bom, isso aqui Não preciso nem falar que Vamos Expocar com essa merda logo Nossa, onde ele tá? Tá longe demais, né? Bom, vamos Vamos mudar Um end battle aqui É, porque um end battle Esse negócio vai ficar longe Aí quando ele chegar Numa posição melhor Aí a gente faz Alguma coisa Até mesmo aqui Tá vendo? Vai lá Beleza Acho que agora A gente consegue Bater nele Vamos ver Ok Vamos ligar Agora ele já foi Olha isso Acabou Pronto Já era Off Vamos desligar Já que Munição custa caro Agora Olha isso Já foi Bom, vamos voltar aqui Bom, esse cara Esse nosso mano aqui Parte de recurso Vamos manter os levels Normais Normais de scrap Normal de madeira Óleo A gente não precisa Crystal não Sper também não Fuel no máximo Eletricidade A gente não tem bateria Então não precisa de eletricidade Olha esse cara Vindo atrás da gente Tá vendo? Cusão A vantagem é que Nós somos rápidos Hein? E a gente fugiu É, porque assim Cara Uma fragatinha Só Nossa Já Não é fácil Ela é fraca Ela é Ela é bem Patrulha mesmo Entendeu? Ela tem que Limpar Que a gente precisa Vim tomar esse ponto De recurso Aqui não tá difícil não Aqui mais uma fragata Nossa Que a gente toma lá Aí o esquema É produzir A gente precisa De uma nave De Uma nave Não Um navio De De transporte Né? Vamos ver Uma logística Aí já passou Tá vendo? Olha que legal Ele passa os itens Pra cá E esse cara Passa pra cá Entendeu? Ou seja É uma chain Ótimo Passando Vamos dar uma ligada Aqui Bom Aí tá enchendo O nosso O nosso Vamos dar um off Aqui ó Aí tá enchendo O nosso Ammo barrels Tá vendo? Tá enchendo tudo O fuel Aí abasteceu O nosso fuel Ótimo Perfeito Bom galera Acho que Aí ele tá Carregando os nossos Nossa munição Aqui Mas eu acho que Pra esse episódio Aqui E pro batismo De fogo Do corvo Ficou muito legal Muito legal É claro A gente precisa De mais Mais navios Desse Porque Como é que a gente Tá aqui De recurso No geral 70 mil Aqui Nesse cara Aqui 70 mil Tá ótimo Essa nossa base Aqui A gente precisa Construir uma base Isso é fato Então No próximo episódio A gente vai pro designer Construir uma base Porque Aqui O que Ai Eu não consegui ver Eu vacilei Nós precisamos Na real A gente precisa de mais um De mais um corvinho Né 44 mil de metal Aqui Quanto tem aqui 4 44 49 Aqui Hum Peraí Aqui No forte Keep Very little Very little Very little Very little Full ammo Full energy Bom Vamos ver Quem tá vindo aqui A gente vai ver isso No próximo episódio É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais